Então, o autor de Hebreus falou, olha, quando vocês padecerem por causa do Evangelho, se alegrem, como vocês se alegraram antes, diz ele aos leitores dele, aos leitores originais dele. Alegrem-se como vocês se alegraram no passado. Por quê? Porque vocês têm uma pátria, vocês têm um reino, vocês têm uma cidade. Irmãos, isso é muito importante para nós, especialmente nos dias que estamos vivendo. Nós vivemos numa pátria totalmente em colapso. Olha a nossa pátria. Veja que pátria terrível nós vivemos. E olhem os cidadãos de outros países. Que pátrias horríveis eles vivem também, com injustiças, com filosofias mundanas, imundas e sujas, com noções anti-Deus, com perseguições terríveis contra os cristãos, com zombarias, com a propagação de ideologias nefandas, nefastas, coisas horríveis acontecendo no mundo todo ao redor. Nós olhamos para tudo isso, nós lembramos, eu tenho um patrimônio superior e durável. Eu posso me alegrar em meio a tudo isso, nesse mundo em decadência, nesse mundo em colapso, em todas as áreas, na área política, na área da saúde, na área moral. Esse mundo vai caminhando cada vez mais para o abismo, para o colapso. Mas eu posso me alegrar, porque eu tenho uma pátria superior. Eu tenho uma pátria durável. Eu tenho um reino, eu tenho um patrimônio que envolve uma pátria, que envolve um reino. Há um soberano que há de reinar sobre esse reino maravilhoso. Um reino que nada poderá abalar. Um reino cujas muralhas não se movem, não se racham, não tremem. Um reino cujos edifícios têm alicerces sólidos. É um reino em que o rei sentado no seu trono tem um cetro de ferro e regerá as nações com justiça e com verdade. Esse é o meu patrimônio superior. Eu não tenho que ficar triste por causa deste mundo, porque este mundo está em franco declínio e afundando cada vez mais. Eu tenho um patrimônio superior, que é uma pátria celeste, um reino que não se abala, há um trono, há um trono sólido, firmado. E eu pertenço, eu sou o súdito desse rei, o Senhor Jesus Cristo, que reinará para sempre. E além disso, eu também tenho uma cidade permanente. As cidades onde nós habitamos, todas elas vão passar. Elas estão em declínio cada vez maior. São cidades sujas, imundas, feias, marcadas pela promiscuidade, pela injustiça, pela criminalidade, pelo derramamento de sangue inocente. Essas são as cidades. Mas nós temos uma cidade permanente. Nós temos uma pátria, um reino, uma cidade. Esse é o nosso patrimônio superior. Por isso, em meio aos ataques contra a nossa fé, nós podemos nos alegrar. Nós temos esse patrimônio, esse patrimônio superior. temos esse patrimônio durável. E nós podemos, então, seguir em frente com alegria e com paz em nosso coração, sabendo que lá na frente, lá, logo depois daquele rio chamado Morte, nós temos esse belíssimo patrimônio, essa pátria, esse reino, essa cidade a nos esperar. Morte, 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 Morte.